Salve, salve, salve galera! O Gênesis aqui na área, galerinha! Pra você que ainda tá chegando no canal agora aí, já se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo que eu vou estar postando agora pra vocês aqui no canal, vários vídeos aqui no Canadá como é a vida do Gênesis aqui no Canadá e hoje minha tropinha. Eu tô aqui numa loja de brinquedo, que eu vou comprar umas carraderas com a minha filha Eu tô dando uma olhadinha se eu acho alguma coisa interessante pra mim E passando aqui eu já vi, tem muita coisa legal, mano Pra galera que curte aqui, galerinha, ó Que já assistiu esse desenho aqui, ó, He-Man, o castelo de Grayskull Edição especial, que vem com alguns personagens ali, ó, de He-Man 69 conto, vale a pena, mano, o castelo é gigante, ó Vem o castelo de Grayskull, galerinha! Também tô vendo ali do lado, ó Aqui tem Mario Kart, velho, ó Mario Kart vem com King Boo e Mario E a pista do... E a pista lá, ó Mais ou menos... Mais ou menos, tá mesmo na minha mão O carrinho ali Muito top 119 conto é esse Mario aqui Mas o castelo tá máximo, castelo de Grayskull 69, rapaziada Vamos dar uma olhada a mais aqui Tem uma sessão ali De Fortnite Vamos dar aqui, vamos dar... Galerinha, galerinha, se inscreve no canal Deixa o like, compartilha esse vídeo Vamos bater a meta de 3 mil inscritos no canal Vai curtir Fortnite, ó Tem umas armas aqui, top de Fortnite Fortnite tem Roblox também aqui, ó Roblox Muito top, velho Os preços aqui não são tão baratinhos Mas também não vai tão caro É acessível Dá pro cara comprar umas paradas legais Aqui Dá pro cara comprar umas paradas legais aqui, minha tropa A sensação aqui de Star Wars Snake Eye aqui do Dia Joy Dia Joy Oh, I'm gonna kill you Vinte e quatro conto Do Dia Joy, topa Snake Eye Os Minions ali Bora ver aqui Bora ver que tem mais de coisa boa aqui Spider-Man No Way Home Vem a tropa toda aqui, ó Iron Man Abutre Doutor Estranho Mistério Olha aí Que legal O bonequinho também é grande, todo articulado Ele Muito legal, topa Cento e quatorze conto Fazem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 nove bonecos Nove bonequinho, velho Vê se eu acho mais alguma coisa interessante por aqui Coisas que agradem meus olhos, tropinha Ó Gato Guerreiro Do Gato Guerreiro Do Do He-Man Masters of the Universe Isso aqui é top Isso aqui Só quem assistiu Tá ligado, velho Só quem assistiu Tá ligado Que é nostalgia, velho Essa parada é nostalgia Nostalgia Pura Olha aqui, ó Shang-Chi O dragão do filme Shang-Chi O dragão do filme Shang-Chi Pra vocês Essa máscara aqui tem com a Madonna Mas Crow do filme Eternos Olha aí, velho Topzera esse aqui, velho Quarenta e seis contos Eita Eita Quarenta e seis contos Aquele ali Tá carinho Tem uns Batman ali Uhum Essas são Star Wars Star Wars aqui tem Transformers Tem muita coisa legal aqui, tropa Muita coisa legal Os bonequinhos top Tem uns bonequinhos Muito top Aqui Não Aqui não, não, não Aqui também Não Vamos olhar aqui Aqui tá passando Uma transição aqui De carro E tal Aqui tem uns Hulk um pop aqui Trinta e nove Trinta e nove Do Shang-Chi também Esse aqui é legalzinho Do Shang-Chi Vários Fucum pop ali Esse transforme aqui Caraca Esse aqui é top Esse aqui é topzera mesmo Todo articulado Todo legal E é do O filme Bobo B Esse vale a pena Comprar Esse vale muito a pena Comprar Muito a pena Comprar Minha tropa Se inscreve Olha o Mário Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha Esse vídeo Que eu vou estar mostrando Pra vocês Muita coisa top Aqui no Canadá O Genos No Canadá Pra vocês Aqui na loja Meu nome é loja Rapaz Chegou Aqui Toys or Us Brinquedos é a gente Olha aqui Que top Olha que top Mário This is Mário Rapaz Eu vou comprar Essa porra Eu vou comprar Esse Mário 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 Tá 61 conto Esse Mário Aqui Eu vou pegar Ele é tudo legal Articulado A roupa dele Também é legal Olha aqui Vou botar lá No meu Meu novo Meu novo cenário Das live Nossa Olha o que eu vi Aqui do outro lado Tropinha Olha o que eu vi Aqui do outro lado Minha tropa Olha o que eu vi Aqui do outro lado É o Vedita Sayajin 4 Gohan Alip Caraca Tem aqui também Um cavalo zodíaco Olha aqui Rapaz Olha isso Olha isso Moleque Velho Vedita Vedita Super Sayajin 4 Olha o Frieza O Frieza Ali atrás Esconderam o Frieza Esconderam o Frieza Frieza Gold Olha aí Topzeira Frieza Gold Bandai Golden Frieza Pô que massa O Gohan também Gohan Olha aí Ainda tem ali O Vedita Escondido ali atrás Também Super Sayajin Blue Rapaz Olha aqui Eles são grandes Eu queria abrir Pra ver Eu queria abrir Pra ver Essa parada Qual tamanho Mas esse Super Sayajin Aqui do Esse Sayajin 4 Aqui do Vedita Ele é grandinho Acho que eu vou pegar Essa porra ainda Vou pegar Essa porra aqui Vou levar Vou levar Vai na mão do pai Isso aqui Vedita Super Sayajin 4 Cavaleiro do Zodíaco Tem aqui o Ceia Tem aqui também O Gêmeo Saga de Gêmeos Saga de Pegasus Sagitário Aiulos Hehehe A tropa Aquele malho ali Só sempre tenho conta Agora não sei O que acontece aqui Entre o Mario e o Vedita Eu pego o Vedita Depois eu pego aquele Mario Olha aqui O Vedita O Vedita Eu vou passar A de 4 O Vedita Para vocês O Vedita Aqui o Mario Kart Também Vamos dar mais uma olhadinha Aqui minha tropa Nintendo Switch Tem várias Assoas aqui Do Nintendo Switch Pra você Botar o controle Do Nintendo Aqui ó Segura o controle Agora vai no roda Agora o controle Caracas Véi O meu Vedita É que eu vou levar o Vedita Vou levar o Vedita Vou levar o Vedita É meu Ninguém pega mais Só tinha ele ali Eu vou voltar aqui depois Eu vou pegar aquele Se ninguém pegar Eu vou comprar aquele Gohan E aquele De aquele Como que você fala Esqueci o nome agora Fiquei emocionado Fiquei emocionado O Frieza E tem uns povos O Vedita O Vedita Blue E o Mario Mas eu quero saber Quanto que custa Essa parada aqui Eu e a princesa A esposa está ali atrás Eu quero ver o preço Daquele Quero ver o preço Desse Olha a bebezinha Gênesis no Canadá Gênesis no Canadá Eu e minha filhota A esposa está vendo ali O preço do Daquele Daquele Vedita Porque não tem Porque não tem o preço Quer saber Quanto é que é Para eu estar levando Aquele Vedita Minha tropa É isso tropinha Daqui a pouco eu volto Quando eu estiver pagando A gente vai embora Eu mostro a vocês Para não ficar Estou aqui filmando Só andando para lá Para cá Tem muita coisa aqui E essa menina está pesando Daqui a pouco eu volto De novo aí Pagando essa parada O Vedita O Vedita O Vedita O Vedita Eu estou de volta Aqui na área agora Aqui saindo da loja Comprei Comprei o Vedita O Vedita super sai De em quatro O clima aqui Não está tão bom No Canadá não tropinha O clima não está tão bom Não está chovendo Está chovendo Estou com minha filhota Aqui no braço Olha aí Como é que ela está Toda agasalhada Aqui está um frio danado Ui meu Deus O neto ali do lado E está aqui na mão Trapinho Aqui O Vedita Super saiadinho O Vedita Super saiadinho Quatro para vocês Trapinho Olha só Está chovendo Está frio Ai Tira a mão da frente Bebê Vou deixar cá em casa Vou botar abrindo para vocês E botar um na estante Falou Trapinha A gente se vê em casa agora Aquele salve Se inscreve no canal Deixa o like Compartilhe esse vídeo Vamos botar essa meta De 3 mil inscritos Aqui no canal do Genos Genos do Canadá Para vocês Falou Vejo vocês Quando chegar em casa Fui Então galera Já estou em casa Cheguei em casa E olha o bichão aí O Vedita Para vocês aqui Comprei Acabei comprando Não resisti Comprei E eu quero falar para vocês Quanto que custou Aqui Ele custou para mim 64 64 dólares Canadense Beleza? Sem mais delongas Vamos abrir esse bichão aqui Ver se valeu a pena Gastar esse dinheiro Galerinha Antes de eu abrir aqui Já se inscreve Se curtiu esse vídeo aí Se inscreve no canal Deixa o like Compartilhe esse vídeo Vamos bater a meta aí De 3 mil inscritos Aqui no canal E vamos nessa Sem mais delongas Vamos abrir também Mete o dedo Nesse like aí Tropinha Vamos ver se valeu a pena Aqui Comprar Esse Vedita Vamos ver se valeu a pena Ter comprado Esse Vedita Rapaz Estou Nervoso Para abrir esse negócio aqui Será que valeu a pena Tropinha Será que valeu a pena Rapaziada Não se esquece De se inscrever no canal Compartilhar esse vídeo Bom Esse dedo No like aí Rapaz Eu estou embalado aqui Bombo Dedo no like Aí também Mete o dedo No comentário Comenta bastante Que vocês querem Olha isso Rapaz Olha isso Moleque Olha aí Cara Viu Tudo empacotadinho Viu Tudo empacotado Cara Comentem aí O que vocês querem ver Aqui no Canadá Que eu vou estar lendo Comentários de todos vocês Aí Vocês querem ver aqui De brinquedo De jogo De De videogame Tudo Tudo Eu vou estar mostrando Para vocês aqui Os valores Se vocês quiserem saber Vamos abrir Vamos abrir Tropa Vamos abrir Tropa Vamos abrir Esse Vedita Tropinha Será que valeu a pena Será que valeu a pena Será que valeu a pena Que eu estou emocionando Rapaz O boneco é cabuloso O boneco é cabuloso Minha tropa Olha aí Toda embaladinha Vamos abrir Esse negócio Vamos abrir Esse negócio Aqui Vamos abrir Não se esquece De Compartilhar Esse vídeo Comentar aí Bastante Bater Dando no like Bater essa meta De 3 mil Inscritos No canal Eu quero trazer Mais vídeo Para vocês Aqui Mostrando o preço Dos produtos Aqui no Canadá Valores Olha isso Comentem aí O que vocês gostariam De ver aqui no Canadá Que eu vou estar Mostrando para vocês Rapaz O boneco é grande É cabuloso Pela cara Que já vi Que é bem detalhadão Ele Olha o Vedita Super Sayajin 4 Não, você sai assim Sai Sai Olha aí Meu mano Do céu Olha esse Sai daqui Esse negócio Velho do céu Olha isso Cara Olha esse Boneco O Vedita Super Sayajin 4 Topzera Valeu a pena Valor ter pago Lembrando que foi 64 dólares Canadenses Rapaz Cara Olha esse Vedita Mano Olha o Vedita Totalmente Pesadinho Ele Bem pesadinho Um boneco Tem um boneco Tem um boneco Aqui do rabo Cara Tem mais coisa Ali dentro Pera aí Pera aí Pera aí Tem mais coisa Aqui É o rabo Do Vedita Vamos encaixar Esse rabo Aqui Vamos encaixar Esse rabo Aqui Tropa Minha galerinha Como é que é É assim Olha isso Que topzera Olha aí Que topzera Olha que topzera Olha que topzera Esse Vedita Olha esse Vedita Super Sayajin 4 Galerinha Aqui veio também Isso aqui é um stand Dá para o pé dele Para eu não cair É um stand Para o pé dele Isso aqui vai Aonde Que lado Que é isso Aqui Vamos ver Vamos ver Que lado Que é isso Aqui Acho que é Nesse lado Acho que é Nesse lado De cá Ah é Aqui mesmo Aí Ó Ó Ó Ó O Vedita Para vocês Tropa Olha que Negócio Massa Olha que boneco Topzera Todo detalhado Todo trabalhado Material Bem robusto Não sei dizer o que é isso Que material é esse Mas é Pesadinho A cauda parece Meio Meio Emborrachada Mas também É meio Robusta Olha isso Velho Olha esse Olha esse detalhe Desse boneco Olha o cabelo Olha aí As costas Rapaz Bem 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 Trabalhado O Vedita Tropa O Vedita Tropa Sem muita delonga Se você Curtiu esse vídeo Aí Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha esse vídeo Vamos bater essa meta De 3 mil inscritos Comentem aí Bastante O que vocês gostariam De ver aqui no Canadá Que o Genos Vai estar lendo Todos os comentários E mostrando pra vocês Valores de produtos Aqui de jogos Videogames O que vocês quiserem saber Comenta aí Que eu vou estar Lendo o comentário De vocês Falou? Muito obrigado Por ter ficado até aqui Por ter curtido o vídeo Do Vedita Aqui Genos no Canadá Um salve Tamo junto A gente se vê na próxima É nóis Tchau